O que? O que eu fiz? O que eu fiz? Mulher, todo mundo gostou de vocês! Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidros, chegaram ao Big Brother Brasil 22 na manhã desta sexta-feira 11. Desta vez, a construção ficou dentro da casa, onde era a academia, mas eles não estão de fato no reality. Isso será determinado por votação popular. Antes mesmo de saber como irá funcionar a dinâmica, os dois entregaram informações exteriores para os confinados. Entre os questionamentos, a principal pergunta era sobre os cancelamentos, mas os novatos asseguraram que ninguém enfrentava problemas. Entretanto, Larissa citou o momento em que Laís e a Eslovênia imitaram um mico e foram acusadas de racismo, mas sem citar os nomes das cistas. Aqui não é um retiro espiritual. Quando alguém for eliminado, não cantem. Vocês são zoados demais. Se eu entrar e for eliminada, não cantem pra mim. Aconselhou Larissa. Quando alguém for eliminado, não canta não. Não canta não. Aqui não é um retiro espiritual não. Aqui é o... A pernambucana ressaltou que todos foram bem aceitos, mas deu outra alerta. Você, Arthur Aguiar, falou que nada estava acontecendo. Está na hora de agir, né? Bora colocar essa casa pra ferver. Gustavo também revelou que Rodrigo Mussi, segundo eliminado, se deu bem fora da casa. Saiu como ídolo. O povo queria ele aqui. Ele se perdeu em outras coisas. Frases infelizes, afirmou. Ele perdeu pela língua, confirmou Larissa. Se o público pudesse voltar, voltava ele. Peraí, fala de novo. O Rodrigo não saiu por causa de jogo. Não saiu por causa de jogo. Saiu porque falou merda. Merda. Ah, ele não saiu por causa de jogo. Confinado há uma semana em um hotel, seguindo os protocolos da Covid-19, a participante da casa de vidro explicou que só teve informações até a primeira liderança de Jade. Depois, os dois foram chamados e não assistiram mais o programa. Sua mulher tá puta contigo, gritou Larissa para Arthur. Ele perguntou por quê. Tá comendo pão, pô. O assunto foi desviado por um momento, até que o ator retomou. O que a minha mulher falou do pão? Porque ela disse que fez um projeto pra cuidar de você, explicou a sister. Aqui, ou você come pão ou você morre, justificou Arthur. Mulher, tá puta contigo. Por quê? Comendo pão, pô. Como é que é? Tá comendo pão. Tá comendo pão, pô. Tá comendo pão? E Larissa continuou. E vocês dois, já beijaram? Perguntou Larissa para Jade Paula André. Sem graça, Paula André desconversou. Só vou acessar quando me der a senha, brincou o atleta. Mulher, cuida? A Anitta já está de olho nele. Acrescentou Larissa. Cuida, viu? Que até a Anitta está de olho nele. Ah, caralho! A Anitta está de olho. Gostou, Anitta. Então é isso, pessoal. Vocês querem que Larissa e Gustavo entrem no jogo ou deixem do jeito que está? Me diz aí embaixo nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Todo mundo lá fora está orgulhoso de vocês. Aê! Leva na brincadeira. Está fiel. É isso, pô. É isso aí. Fiel. 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 Fiel.